Aleluia! Eu gostaria de convidar toda a igreja pra se colocar de pé. Ontem a irmã Criança fez isso e eu achei tão bonito, todo mundo louvando. Aleluia! A igreja inteira louvando e foi tão gostoso. Oh, aleluia! Josefier 144 Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Não, não é 144 não que eu falei, espera aí. 124, tá? Desculpa aí. 124 Aleluia! Adorai o rei no universo Terra e céu Cantai ao teu louvor Todo ser um grande Mas o verso Louve ao dominador Todos juntos Os louvemos Os louvemos Grande salvador e retentor Todos os louvemos Grande salvador e retentor Todos os louvemos Há um mer remember E o mundo que fazer o meu irmão Todo o mundo E a sua glória E glória E a sua glória E a sua glória E a sua glória E a sua glória O vento é o domínio da dor Sol, rua, coros estelares Tua majestade anunciai Forte, grande, vento de milhares O seu poder nos traz Todos juntos, o seu abenço Grande salvador e eleitor Todos juntos, o seu abenço Rejo o dominador O vento, chuva, raio, flor, bolada Ele vai, forte, criador O vento, venha, 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 venha O vento, caia, venha, 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 venha Amém. 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 Amém.